Música No Repórter Justiça da semana passada, nós mostramos que tem gente em todo o Brasil se virando como pode para ganhar o pão de cada dia nas ruas, nos semáforos, nos ônibus. Tem de tudo, palhaços, malabaristas e dançarinos, como o Davi, que tem a companhia da boneca de madeira Catarina. Eu ganho a mesma quantidade que eu ganhava quando eu era garçom. Você soube ainda que os artistas de rua podem recorrer a mecanismos de incentivo à cultura aqui no Distrito Federal. Conheceu o malabarista Tarcísio, estudante de educação física, e o Gabriel, que já viajou mais de 40 países com a trupe dele, com apresentações ao ar livre. É incrível você chegar numa praça e você assistir um espetáculo espontâneo, uma arte gratuita e você colabora com a quantidade que você quiser. Música Você conheceu a artista de rua Júlia Maia. Ela ganha a vida nos semáforos com a arte da palhaçaria, mas também dança, o hip-hop. Música Você viu o que aconteceu na semana passada e a partir de agora vai assistir a segunda parte da reportagem sobre artistas de rua pelo Brasil e mundo. O programa de hoje vai falar sobre a legislação que abrange o trabalho dos artistas de rua em outras capitais brasileiras. E você vai conhecer a história do menino carioca que foi salvo do crime por um grupo de artistas de rua e virou palhaço. E por falar em palhaço, nós vamos mostrar a vida de palhaços musicais, o U de Grude. E ainda você vai conhecer um senhor que toca saxofone nas estações de metrô de Brasília. Seja bem-vindo. O Repórter Justiça está no ar. Palmas! Ele merece. O saxofonista mostrou do que é capaz e agradou. A plateia se enche de alegria. Já o músico volta aos tempos de infância, a cada nota tirada do instrumento. E o faz se lembrar do pai, que tocava pífano nas ruas, no Piauí. Quando eu tinha 10 anos, eu tocava talinho de mamão, acompanhando o meu pai nas ruas, nos logradouros públicos. Então o que acontece? Já estava no meu DNA essa fome, essa sede de tocar nas ruas. Então um dos principais motivos é passar o afeto para as pessoas e receber esse afeto reciprocamente. Quem passa e vê este senhor de 75 anos se apresentando em uma estação do metrô, pode até pensar que ele está aqui para ter um complemento da aposentadoria. Não, não. É claro que o chapéu sempre recebe algum, mas a viu vez o deixou sozinho em casa. E ele se viu com duas opções. Passar os dias em frente à TV ou ganhar o mundo, se apresentar, fazer as pessoas felizes. Cravou na segunda. Os 10 estados de vida que nós temos, alegria, tristeza, fome, ira, felicidade, tranquilidade, absorção, erudição, altruísmo, butsátimo, iluminação, tudo isso está contido em nós. E quando eu toco, é um leque, é um prato surtido de emoções diferentes. Alegria, tristeza. Conforme o estado de vida da pessoa, daí a música provoca isso, sabe? Essa manifestação. O senhor Luiz é delegado de polícia aposentado. Também deu aulas de língua portuguesa. Mas a música sempre esteve presente. Aliás, em presente é no que a música dele se transforma. Encontrava-me tocando em uma das estações do metrô. Quando surgiu uma senhora, ela ficou muito emocionada, me abraçou, me beijou no rosto. Aí eu perguntei para ela se a música provocou alguma emoção. Ela disse muito, porque me lembrei do meu avô, que tocava saxofone, e essa música que você acabou de tocar, ele tocava também. Então me trouxe momentos agradabilíssimos, ela falou assim, através da minha música. E se a música provoca recordações, seu Luiz sabe explorar isso. Ele toca em frente a uma estação do metrô do Distrito Federal, onde fica uma farmácia de distribuição de medicamentos de alto custo. A plateia é formada por muitos senhores e senhoras. Aquele sentimento antigo que a gente tinha, então retorna, aquelas músicas que você ouvia, hoje você nem ouve mais. Aliás, é um ambiente que por si só é bem desgastante, né? Todo mundo traz seus problemas para aqui, né? Mas ouve uma música, a gente está um pouco. O repertório varia de Frank Sinatra a Edith Piaf. De Roberto Carlos a Tchaikovsky. Agrada só os mais velhos? De jeito nenhum. Quando ele estava desfilando aí com o sax, não tem como você não parar para prestar atenção e você não tentar, pelo menos, adivinhar qual é a música que ele está tocando, entendeu? Aí você, mesmo que você não saiba a música, você, você, ah, você volta uma letra outra, ah, como é grande, meu amor, meu amor, massa. Aí você vai jogando e você vai se jogando dentro da música e pegando a onda ali. Tá bom, mas nem todos os jovens sabem o que estão ouvindo, mas gostam. As músicas que você tocou não são da sua época, mas você conhece? Não. Não conhecia? Não, nenhuma. Mas eu gostei, sem conhecer. E assim, seu Luiz passa os dias. Sem compromisso com o valor colocado no chapéu, sem hora marcada, sem estação prevista. O que é certo na vida deste saxofonista é a garantia de que irá fazer pessoas felizes, incluindo ele mesmo. Eu me lembro do Dom Helder Câmara, que ele dizia assim, que rugas e cabelos brancos não são sinônimo de velhice, quando a gente tem um objetivo na vida. Então eu aconselho a todos aqueles que já têm uma longevidade, ou aquele que já tem uma terceira idade, que não fique na ociosidade, que faça alguma coisa, que passe para o próximo algum conhecimento que ele obteve no decorrer da vida. Que nunca faleça, morra com aquilo só para si. Que o estado de egoísmo jamais possa predominar na pessoa. E sim a alegria e altruísmo, né? Passar o que conhece para outras pessoas. O mundo afora existe a cultura de convívio e respeito aos artistas de rua. Eles compõem os cenários das grandes cidades. A questão da relação cultural que os grandes centros da Europa possuem com os seus artistas. Se nós formos a Barcelona, todas as cidades da Espanha de maneira geral, se nós formos a Roma, a França, especialmente em Paris, nós vamos encontrar manifestações dos artistas de rua que são fantásticas e são plenamente aceitas e acolhidas pela sociedade. A força dos músicos que se apresentam nas ruas foi marcada no projeto global chamado Playing for Change. O propósito é a arte, mas com pano de fundo das necessidades de mudanças no planeta. O projeto integra o portfólio de uma organização não governamental que leva o mesmo nome e que, dentre várias ações, constrói escolas de música em comunidades pobres e propõe a conexão do mundo pela música. Apresentações em grandes palcos mundo afora e gravações de três CDs fizeram com que músicos de rua conhecidos apenas localmente em vários países ganhassem reconhecimento mundial, interpretando versões de canções famosas e autorais. Alexandre Matula conversou com o palhaço, artista de rua, e nem para ele a vida é fácil na hora de exercer a profissão. O repórter Justiça está agora na área central de Brasília. Se isso tudo aqui parece pra você um parque infantil, pra você. Por quê? Pra este homem aqui, o Júlio César, o palhaço mandioca frita, é o lar, é o escritório há mais de 22 anos. Não é não, mandioca? Tô sempre pronto, rapaz. Quero ver se vieram todos. Só dar uma olhadinha assim. Meu Deus! Tá cheio de moriçota. Tá lotado, tá lotado. Aí, pessoal, já vai começar o TNTT. Chega aí, mano! 23 anos de diversão no mesmo lugar, o Parque Infantil Analídia, no centro de Brasília. O mandioca frita vai onde o povo está. Ninguém é poupado. Alô, galera do banheiro, já vai começar, hein? Tá demorando aí dentro, hein? Vamos chegando! Última chamada! Última chamada! Quem vê esse bom humor todo nem imagina a origem, a raiz do mandioca frita ou do carioca Júlio César. Adotado aos 4 anos por um casal de idosos, teve que sair de casa aos 14 e sem lugar pra morar. Escolheu a rua. Vem tudo de ruim que você possa imaginar. Aí, na fraqueza, você acaba se entregando. E o adolescente, Júlio César, chegou a se entregar algumas vezes. Porque o meu passado é assim, já estive preso, né? Nesses lugares horrorosos da vida, por fraqueza do coração. O que foi roubo? Furto? O que foi? Foi roubo, foi tráfico. Então, já estive, digo, já estive no inferno. Já sei como é que era o inferno. Tudo mudou quando um amigo o levou para ver um espetáculo de rua no Rio de Janeiro. Nesse dia, foi a coisa que mais iluminou meu coração, né? Foi a salvação do menino de rua, que virou palhaço. Essa família era de artistas de rua, esse amigo? É, o Carroça de Mamulecos. E foi com eles que você aprendeu? Foi com eles que eles me adotaram, né? Na rua, né? Eles me deram oportunidade, né? Eu digo assim. Porque quando eu fui assistir eles a primeira vez, nossa, eu ia todo sábado e domingo. E eles faziam um trabalho com os moradores de rua lá na Candelária. Dia de semana, amarrava a perna de pau, fazia comida. E eu ia onde eles iam, eu ia. Depois, eles viam que eu ia sempre. Aí, já frequentava a casa deles. E, para ser sincero, é o lugar que eu mais ficava mais tranquilo, né? Tem uma galera que vai almoçar hoje na sua casa. Pela cara, mortos de fome. Já vivendo com a nova família, o palhaço veio parar em Brasília. Um grupo mambembe. Então, eu estava em Rio de Janeiro e Brasília era onde tinha algum pessoal da família deles. E, de Brasília, eles iam para o Nordeste. Mas, em Brasília, quando eles chegaram, até 94 eu fiquei junto com eles. E, quando eles foram embora, que eu fiquei sem ação, né? Mas, eu já tinha realizado o meu grande sonho de vida na rua. Era ter uma família. Então, além desse pessoal que foi uma família, eu já tinha filhos para nascer. A Júlia. E tinha outros filhos para nascer. Então, ele chegou e falou, ó, nós vamos agora continuar a nossa estrada. Agora, a sua vez. Assim como foi resgatado um dia, o palhaço também já ajudou pessoas. Eu dei aula para moradores de rua e, de domingo, teve um caso aqui muito interessante. Ele apareceu aqui com a sua família. Um cara que era de rua, rueira mesmo. Porque o povo, eles só vão lá tomar banho e comer e tal. Quando eu vi ele com a família, ô professor, eles chamam-me professor. Ele me vê na rua aqui, eu ando tranquilo no plano piloto, que a todos me conhecem. Ô professor! Eles me chamam de professor. Aí, ele estava com a família, com os filhos, com a mãe. Peguei o contato dele, ó, vai ter um trabalho no mês de outubro. Vou te chamar, porque você participou da oficina. Fiquei feliz que ele voltou para a casa dele, que ele era largado na rua. Isso me deixou muito feliz e vai ter uns trabalhos aí que eu vou chamar ele para poder ajudá-lo também. Amor e cooperação na família. Foi com os eventos e o trabalho de rua que o Mandioca Frita criou 11 filhos. Esse meu trabalho tem sido a minha vida, né? Porque todo final de semana, o trocadinho que eu tiro aqui, vendendo o brinquedo ou rodando o chapéu, com certeza ajuda muito, principalmente na semana, na feira lá de casa. Mas, independente disso, eu tenho parceiros, né? Que têm alguns trabalhos pelo FAC, festivais de circo. Mas nem tudo é só alegria na vida de um artista de rua. Pelo Brasil mesmo, os artes de rua têm muito esse problema de chegar à fiscalização. E aqui no próprio parque, conforme as administrações, já teve o administrador me chamar, porque uma pessoa se sentiu incomodada com o que eu falei. Aí quando ele falou, eu falei, pô, uma pessoa? Pô, mais de um milhão já me assistiram, uma pessoa, tô bem, eles só não acham, não. Capitais brasileiras reservam ao artista de rua espaço na legislação. As leis são parecidas. Em São Paulo, a Lei 15.776 permite apresentações artísticas ao ar livre, mas prevê o respeito à integridade de áreas verdes, bens particulares e de uso comum. No Rio de Janeiro, a lei apresenta em parágrafo único que o artista de rua pode, durante a atividade, comercializar bens culturais, como CDs, DVDs, livros e peças artesanais. A Lei 14.701 da capital paranaense, Curitiba, autoriza as manifestações culturais nas ruas, mas ressalta que a montagem de palco ou estrutura dependem de comunicação e autorização da administração municipal. Voltando à capital do país, nossa equipe acompanhou um reencontro especial de artistas de rua. Coisa de família mesmo, de pai pra filha. Mandioca Frita, tem uma pessoa ali muito especial atrás da câmera ali. Júlia. Ai, me abraça que tá um frio danado aqui hoje. Essa é a palhaça macaxeira, essa filha é abençoada, porque ela cuida muito de mim, né? Se eu for falar dos meus 11 filhos, o que mais me cuida, tá sempre comigo, é a Júlia, né? A Júlia é a minha parceira pra sempre. Dançarina de hip hop, Júlia Maia, que você conheceu na semana passada, é a palhaça macaxeira. Influência pra ela e para os irmãos em casa não faltou. A gente era criança, assim, e logo que a gente começou a andar, ele já colocou uma perna de pau e já trouxe a gente pra brincar com ele aqui, assim, e tudo era uma brincadeira, né? Porque quando a gente é criança, a gente vem pra brincar com ele, né? Igual ele fala, eu vou brincar o palhaço, né? Então a gente ficava aqui, a gente cantava as músicas com ele, ajudava ele a apresentar os brinquedos, né? Então a gente começou meio assim. Desde pequenininho? Desde pequititinho. Mulher, sumiu! Com a cacheira, por que que você ficou triste? No próximo bloco, o jornalista Cristiano Oliveira mostra um grupo de palhaços que faz música de um jeito diferente. Não saia daí, o repórter Justiça volta já. Ouça aí este som. São dois dos quatro integrantes do grupo Udgrude. A companhia foi formada em 1982. Esta trupe de palhaços já se apresentou em 18 países. Olha aí eles fazendo graça no Canadá. Olha aí! O riso não tem língua própria, é universal. Fazer a graça em inglês, português, espanhol, é tudo diversão. Mas vamos voltar a falar do som do Udgrude. O grupo tem na música o veículo que o leva ao público. O som sai da lixaranga. Uma charanga, feita de lixo, são usados instrumentos como este xilofone, feito de garrafa plástica. Ao lado, um monte de canos de PVC faz o som da base da música. E por aí vai, alegrando, levando cultura. A formação é bem eclética. Eu tenho uma formação acadêmica, engenharia elétrica. Mas, paralelo a isso, eu tive uma formação artística, principalmente na área da música. Onde eu terminei também como uma forma de artesão, construindo fontes sonoras e instrumentos musicais. Que a engenharia elétrica, todo o conhecimento da engenharia, me auxiliou a fazer, a entender e compreender como funciona. E tive um aproveitamento excepcional na arte de fazer instrumentos musicais. E esse fato me levou para perto do teatro, para perto da cena, porque os instrumentos musicais diferentes sempre se mostravam como cenários, como objetos sonoros, como elementos cênicos. Então, a coisa foi de uma maneira muito ampla, se envolvendo todas essas áreas artísticas. Então, eu tenho uma formação razoavelmente eclética. Cada país, cada local, cada praça, como a gente chama, tem as suas regras. Então, é muito importante conhecer as regras de cada local e contextualizar o seu espetáculo para essas regras. Em alguns lugares, grandes capitais, lugares muito turísticos, você tem que pedir autorização ou para a prefeitura, ou para alguma coisa, para o bairro, ou para alguma coisa que o valha. Em outros lugares, é mais liberado. Você pode apresentar à vontade. E outras situações são os festivais, onde você é convidado para apresentar. E o festival é que toma conta de toda a burocracia, tanto marcando o local da apresentação e liberando com as autoridades o show, propriamente dito. Mas, já tomamos muito bote da polícia, assim, em tudo quanto é lugar, porque, justamente por desconhecer essas regras. O Udgrude completou 35 anos em 2017. Nasceu em uma época de efervescência cultural em Brasília. E a conversa com o Márcio e o Marcelo os levou a ter lembranças do início. Grupos que serviram de inspiração. O concerto Cabeças, oh, meu Deus, foi um concerto que começou ali, pequenininho, atrás da 311, foi crescendo durante 5, 6 anos. Foi um fenômeno em Brasília que revelou Cassia Ela, Renato Matos, grupos de rock, Renato Russo, tudo isso, Legião Urbana, tudo isso foi, apareceu com essa tomada de rua. Ou seja, o espaço da rua é público e ele pertence às pessoas, à sociedade. Então, é claro que uma regulação, um controle é razoável que exista, mas sem autoritarismo, sem qualquer questão de censura ou no sentido de imposição. É um diálogo que tem que ver com a rua. Acho que eu vejo esse, assim, o espaço público, o espaço da rua. Outros 35 anos vêm por aí. Por que não? Para fazer arte, nunca é tarde. Porque a gente só pode viver daquilo que a gente sabe fazer. Eu gosto muito de música, mas não sei tocar. Aham, é receita para o fracasso. A gente é o que a gente faz, entendeu? E a arte só vale a pena ser feita se for bem feita. Então existe, eu estava falando de uma peneira fina antes, existe um controle de qualidade na arte, principalmente na arte de rua e lá fora, estamos falando dos padrões mais de fora, que se você não for muito bom, você não se estabelece. Entendeu? E a arte tem isso. Se você não é bom, se você não faz, e só a prática define esse bom, entendeu? A experiência, a dedicação, a entrega. Então, ser meio artista é igual ser meio grávido. Entendeu? Você pode alimentar a sua alma artística, ser criativo no dia a dia, mas para ser artista existe uma dedicação, uma disciplina para a arte. Pois é, nós vimos aí que fazer arte na rua também é emprego, por que não? Sim, claro, a gente contou a história do Mandioca Frita, o palhaço, que criou os 11 filhos trabalhando na rua. O importante para o trabalhador de rua é que ele conheça a legislação do município onde quer se apresentar, para não ter problema, né? Eu acho que a gente deixou isso muito claro. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este ou outro programa, basta acessar tvjustiça.jus.br E o nosso e-mail de contato é repórterjustiça.stf.jus.br Até a próxima! Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho